Eu já não sei se fiz bem ou se fiz mal Em por um ponto final na nossa paixão ardente E eu já não sei porque quem sofre de amor É sofrer quem tem melhor as minhas mágoas que o peito sente Quando te vejo, em sonhos sigo os teus passos Sinto o desejo de me lançar em teus braços Sinto vontade de te dizer frente a frente Quanta saudade há no teu amor ausente No louco enseio, nem creio do que já pensei Se te amo ou se te odeio E eu já não sei E eu já não sei Sorrir como então sorria Quantos lindos sonhos eu via A tua adorada imagem E eu já não sei Se deve ou não deve querer-te Quero às vezes esquecer-te Quero e não tenho coragem Quando te vejo, em sonhos sigo os teus passos Sinto o desejo de me lançar em teus braços Sinto vontade de te dizer frente a frente Quanto é saudade há no teu amor ausente No louco enseio, lembrando que já pensei Se te amo ou se te odeio E eu já não sei No louco enseio, lembrando que já pensei Se te amo ou se te odeio E eu já não sei